oi meu povão bom dia em Reis Vídeo Produções ta aqui no cais comercial como sim Ceará viu que maravilha é a pedido do nosso seguidor do canal Reis Vídeo Produções que maravilha que se encontra o nosso amigo Johnny Piri se encontra o rapaz lá do pessoal da rua Lâmina Esperança o amigo Sando, o amigo Sapec e o fumaça é o câmera 1 do canal Reis Vídeo Produções meu povão que maravilha o povo faz um pedido no canal e a gente chega e obedece o pedido porque o seu pedido para nós aqui é uma ordem que maravilha, o canal Reis Vídeo Produções aqui no cais comercial o nosso amigo Johnny Piri ele sabe um pouco aqui com a história desse cais comercial meu amigo Johnny Piri bom dia bom dia né, é um dia maravilhoso porque se comemora o Natal o Natal é o nascimento de Cristo né e aqui se encontra nesse cais nesse terminal pesquero um terminal esse que gera muito emprego muita renda para o município e felizmente também se encontra num momento muito crítico né mas aqui é onde nasce a história do camuci também é onde saiu muitas exportações de peixe né aonde também o pessoal gelava aqui o atum e aqui também se encontrava também o sal né a parte do sal é uma história linda é uma história de camuci é falar da praia de camuci é falar da vida do pescador é falar da vida do maresqueiro então é uma alegria estar participando aqui do Reis Vídeo Produções a sua pessoa bebida uma pessoa com sua admiração e é meu compadre né que maravilha conversando com quem entende a gente fica mais conhecido na história é o canal Reis Vídeo Produções obedece no pedido do nosso seguidor viu meu povão que maravilha que alegria né hoje 24 de dezembro Natal graças a Deus eu quero desejar a todos os camucinenses um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo todos os meus admiradores todos os meus seguidores do canal Reis Vídeo Produções um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo que maravilha e estamos aqui com o pescador nosso amigo Celpec é um pescador ali da praia então você quer falar um pouco aqui conosco aqui? um pouco aqui conosco porque o cara é um pescador e ele gosta de falar um pouco da sua arte meu amigo que cheguei mais para cá um pouco meu amigo bom dia fala um pouquinho da sua arte que é a pesca um bom dia para todos nós aí a satisfação está aqui no canal do Reis Vídeo Produções é uma... a hora está funcionando é uma profissão que... sempre com ela já eram muitas empresas né indireto e indiretamente era muito parte de família envolvendo nessa... nessa... nessa arte e é assim a vida do mar é... foi boa é... não digo para aprender de uma vez para botar o motor para funcionar confiador que a gente fica mais informado né o canal Reis Vídeo Produções oi amigo do Fafá, oi Fafazinho de Belém ó